Uma obra planejada resultou em uma tragédia, quando uma criança perdeu a vida após ser atingida por uma pedra em uma praça. O que o Senhor fará para garantir a segurança nas obras públicas e como prestará assistência às famílias caso ocorra um incidente similar em sua gestão? Deus me livre que isso venha, que volte a acontecer, principalmente com uma criança em terra e idade. Como evitaremos isso? Olha, contratando empresas idôneas, responsáveis. E mais importante, contratarmos técnicos, engenheiros, arquitetos, para que elabore projetos que ofereçam a maior segurança. O caso que aconteceu, infelizmente, aqui em Sumer, não sei se está investigado, deve ser, e que se puna o responsável. Quem foi o responsável? Será que quem elaborou o projeto, ele não teve consistência? Será que foi a empresa que não executou o projeto adequadamente? Será que foi o funcionário que não deu a devida atenção à segurança daquela construção? Eu não sei como é que se encontra o processo, mas que alguém deve ser o responsável. Deve ser alguém que foi responsável, deve ser investigado, deve ser comprovado e pague pelos seus erros. Foi um erro, foi uma falha realmente inaceitável. Uma criança perdeu uma vida. Eu não vou acusar ninguém, não posso. Até porque eu não sei quem é o culpado. Se foi quem elaborou o projeto, se foi quem executou, mas o culpado deve ser encontrado e exemplarmente punido. E aí